Fique ligado no futebol! Julian Draxler é o novo jogador do Auali vindo do PSG e o contrato é válido até junho de 2025. Nice deve apresentar a Salvatore Seringo como nova contratação depois de treinado com o time esta semana. Serigo assinará contrato até junho de 2024. Newcastle está planejando uma investida de 52 milhões de libras em janeiro pelo meio-campista do West Ham, Lucas Paquetá, depois que sua transferência para o Manchester City fracassou no verão. O Barcelona está atento à situação de Jadon Sancho do Manchester United e poderá fazer uma oferta de empréstimo em janeiro. Bayern de Munique e Real Madrid vão lutar para contratar o ex-meio-campista espanhol e atual técnico do Bayern Leverkusen, Xabi Alonso, como novo técnico no próximo verão. O meio-campista do Arsenal, Thomas Partey, pode ser vendido em janeiro, sendo a Juventus da Itália um destino potencial. O meio-campier não é aprovado em testes no Whitecaps B e não assinará contrato com o time canadense. O jogador treinou por três semanas e não será aproveitado para a sequência da MLS. Com isso, retorna Porto Alegre sem clube. Manchester United, Arsenal e Barcelona estão monitorando a situação de Oscar Glock do RB Leipzig. West Ham e Crystal Palace correm para contratar Ektik em janeiro. Inter de Milão está preparada para iniciar negociações para a renovação de contrato com o Henrique M. Kittarian.